A Maria Luzitana 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 Ortega a skacio, Ou pita-se Vorquê ale comopolkê Ortega e boài shown Dート rehab Ortega e boàiahren Ortega, schiacção Ortega e bobo ός com 2010 Ortega e bobo Dezerra-se Pra gente Ortega e bo increase Ortega e bo Risk Dr.Goão Dr.Goão Dr.ill Tr. Quem gnome Eu tô com mais uma! Um aplauso para a Bruna de Bel! Eu pensei que estava alcançado antes do final. Confusa Silvia. Canto as meninas e os meninos que vão saber o que é que é a menina Silvia é que é a empresária do ex-presidente. A manéia 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 ex-presidente. Não foi assim tão mal, foi não? Não foi assim tão mal. Uma grande salva de palmas para a Silvia. Vai, isso é um acertinho. A Silvia quer dizer que é um beijinho para aqueles meninos que estão ouvindo. E esta música vai vir assim. Um beijo que deram para todos, pronto. Então, se quiserem retribuir a Silvia com um beijinho que também está aí, ela agradece. Obrigado Silvia. Obrigada. Centro de palmas sobre a Silvia. Cantava o fado também. A Maria Lusitana que a sua fama chegou. Chegou a terras de Espanha. Deixou então Portugal E foi cantar-te a questão